Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, vocês sabem que eu sempre peço para que vocês possam se inscrever no canal, porque a família está crescendo todos os dias. Já estamos próximos dos 35 mil inscritos, né família? E como eu prometi para vocês, eu não vou parar com o canal, né? Mesmo com tantas lutas, tantas dificuldades, eu vou continuar, porque o meu amor por vocês é enorme. E com certeza, essa energia positiva, as orações, todo o carinho que vocês têm pela minha vida, faz com que eu não desista dos meus sonhos, né gente? Bem, hoje eu vim conversar com vocês, né? Vocês sabem que mesmo com tantas dificuldades, eu estou sempre aqui colocando o cara boa, tentando realmente mostrar para vocês que nós nunca devemos desistir dos nossos sonhos, mesmo tendo que passar por dificuldades e as lutas, né? Que acontecem em qualquer lugar que você esteja, né gente? E eu cheguei de viagem, né? Tem ontem, anteontem, né? Tem pouco tempo, tem menos de dois dias, né? Que eu retornei. Eu ainda não falei para vocês para onde eu viajei, porque eu estou editando um vídeo e vou mostrar para vocês o local que eu fui, né? Para esfriar a cabeça, para tentar realmente refletir, né? Tudo que tem acontecido nos últimos meses. E claro, gente, eu não sei nem como falar para vocês, né? Porque eu tive uma notícia muito triste aqui do meu vizinho, tá bom? Aqui do lado aqui, muita gente boa, um camarada 100%. Ele me chamou ali na cerca ontem para conversar, né? E me disse algo que eu não esperava, tá gente? Eu vou contar para vocês, né? Porque, olha, não foi nenhuma, nem duas, nem três, foram várias mortes realmente. E vocês não sabem o que causou essas mortes, tá bom? É triste isso, mas infelizmente aconteceu e eu quis compartilhar essa história com vocês também. Enquanto isso, né, pessoal? Olha aqui, gente. E eu começo a gravar e eles vêm atrás de mim, né? Eita, Lili! Coisa linda do papai, né? Gente, eles nasceram em outubro, né? E estão enormes. Olha como estão lindos, né? A mamãe, né? Que está aí. Os dois irmãos. Tem a irmã também, que é a diamante. E agora tem os dois irmãozinhos novos, né? Que é a Tchululu, que é a fêmea, né? A pequenininha. E o Tchululu, gente. Eu amo meus gatinhos. Eu tenho certeza também que muitos de vocês, né? Se identificam comigo, né, gente? Porque eu amo os animais. É eles realmente que me dão alegria e me dão vontade de realmente continuar aqui no sítio, né? E poder cuidar deles, ver eles crescerem, né? E aí, tá vendo? Onde eu vou, eles vão atrás, né? O papai é o animão de carinho, meu Deus do céu. É muito amor. Gente, infelizmente, o vizinho ontem me chamou. Fala, fala bonitão. Fala. Dá oi pro pessoal, né? Oi, meu irmão. Gente, infelizmente, meu vizinho ontem me chamou de nascer. E me deu uma notícia que realmente, sabe, partiu o meu coração. Como eu viajei, né, gente? O cachorro ficou aí, né? O Thor. O vizinho também tem vários cachorros, né? Alguém ficou aqui cuidando do sítio. Pra mim, né? Que vocês sabem que é o seu Braz e a dona Didi. Mas, às vezes, eles tinham que sair. Tinha que ir lá no sítio deles também, né? E aconteceu, gente, que o vizinho também saiu. Ele saiu pra dar um passeio no final de semana. E ele me contou ontem, gente, misericórdia. Os cachorros, incluindo o meu aqui, né? Eu acredito. O Thor matou, gente, 21 galinhas dele. Eu nem vou colocar as imagens aqui pra você, porque ele me mostrou ontem, né? O vídeo das galinhas todas mortas. Nossa, aquilo realmente, sabe, partiu o meu coração. Eu fiquei muito triste, né? Ele comprou algumas galinhas, né? Ele me disse que acho que acredito com as 30 galinhas. E das 30, só sobraram umas 10, né? Porque os cachorros mataram 21 galinhas, gente. Eu fiquei aqui. Vou contar o que aconteceu? São os cachorros, né, gente? Eles têm um jeito deles. É algo realmente que não tem como controlar, né? E os cachorros, eles têm que ficar soltos, né? O Thor, realmente, eu prendo ele pouquíssimo, porque o bonito dos animais é quando eles estão em liberdade, né? Esse tempo atrás eu deixei até o Thor preso, né? Durante um tempo, porque ele estava como machucado. Estava, eu ali na expectativa que ele fica do preso. Ele não iria aumentar ainda aquele machucado, porque se ficar solto, né? Ficar para lá e para cá e acaba não conseguindo se recuperar, tá? Mas esse rapaz aí, mais alguns cachorros dele, né, gente? Parece que foram os causadores, realmente, dessas mortes, né? Dessa perda enorme, né? Porque são 21 galinhas, né, gente? Misericórdia. Como vocês sabem, eu tenho as minhas galinhas aqui, né? Que o Seu Brás e a Dona Gigi me deram. E só que elas ficam só no galinheiro, tá? Eu não solto. Por isso mesmo eu fiz um galinheiro enorme, né? Porque se a gente quer plantar aqui, né? Fazer um jardim bem bonito, as galinhas têm que estar presas, né? Porque senão elas comem tudo, né? Vocês sabem como é. Mas eu queria compartilhar esse momento com vocês, né? Porque eu acredito que muitos de vocês que já moram em sítios, né? Já passaram por uma situação dessa, né? Eu queria até que vocês comentassem aí debaixo, né, gente? 21 galinhas mortas, né? É triste demais. Eu acredito que ele tenha três ou quatro cachorros, né? Aqui eu só tenho o Thor, né? Estou procurando outro cachorro também para adotar, né? E eu fiquei assim, sabe? Inconformado com essa situação, né? Mas não tem muita coisa que pode ser feita, né? Enquanto isso, né, gente? Essa galerinha, né? Essa galerinha curte a vida, né? Fica aí, ó. O Thor de um lado. O bonitão aí de outro. Gente, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Vocês ficam aí sempre dando opiniões, né? E eu estou sempre lendo todos os comentários. Qual o tipo de grama que vocês acham que eu deveria plantar aqui? Eu estou pensando em uma grama que seja adequada à região, né? Porque a região aqui é bem quente, né? Mas a minha ideia é manter ela sempre baixinha, né? Então, eu acredito que seja um... Eu sei que existem vários tipos de grama, né? Mas a opinião de vocês é muito importante. Então, qual vocês me recomendariam plantar aqui, gente? Qual o tipo de grama? Aqui vocês podem ver que eu já plantei, né? Agave azul. Vai ficar bem bonito. São várias, né? Aqui nós temos a nossa palmeira azul também. Eu comprei seis mudas. Olha como vocês estão grandes, tá vendo? Aquela ali. Enfim. Essa área aqui também eu quero plantar bastante ainda. Na beira da cerca também. Aqui na frente, tá? Eu, como vocês sabem, eu estou querendo vender o sítio. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou continuar fazendo o que eu tenho que fazer, né? Pra que o próximo morador daqui, né, gente? Se eu conseguir realmente vender, já tenha já uma estrutura muito boa, né? Mas eu fiquei assim, sabe? Preocupado. E ao mesmo tempo, eu agradeci a Deus, né? Porque as minhas galinhas estão todas presas, né? Porque imagina só se elas estivessem soltas. Provavelmente, os cachorros iriam matá-las também, né? Eu acredito que o extinto animal, né? Eles veem os pássaros e já querem atacar de certa maneira. E o problema é que não é nem atacar pra comer, né? Eles simplesmente matam e deixam lá. De qualquer jeito, né? Gente, olha aqui a Chulhu. Ei, Chulhu. Ei, Chulhu, coisinha do pai. Dá um aê pro pessoal, né? Ela tem uns quatro meses já, gente. Estão crescendo. Estão gordinhos. Cadê o Chulhu? Chulhu tá ali. Chulhu, vem aqui falar oi com o pessoal, vem. É, rapaz. Só fica atrás desse irmão, né? Olha aí oi pro pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Caisinha do pai. Olha aí, gente. Queija mais linda. Caisinha mais linda do pai. Então é isso, pessoal. É o vídeo de hoje, tá bom? Dizer pra vocês que estamos aí próximos dos 35 mil inscritos. E, mais uma vez, obrigado aí pelas orações. Pelo carinho que vocês têm pela minha vida. Gente, agora é tarde, né? Eu vou terminar aqui o nosso caminho, né? Como vocês viram. Eu já coloquei divisores. Coloquei brita também até aqui. Agora eu vou terminar. Vou colocar o restante da brita aqui. E ver se a gente consegue, né? Já semana que vem, começar a plantar alguma grama aqui. Pedir um amigo nosso aí que tem um sítio também. Pra preparar umas mudas de uva. Já tá quase já no ponto. Ele vai trazer pra mim. E é isso. Aos poucos. Nós vamos fazendo o sítio ficar mais bonito, né? E é assim, um projeto que eu tive pro meu coração. Estou realizando. Mesmo querendo vender. Né? Mas se não for aqui, vai ser em outro lugar. E Deus sempre abre as portas. Deus sempre realmente prosperou na minha vida. E eu tenho fé que já já eu vou conseguir realizar o que eu quero realizar. Tá bom, gente? Vocês estão me pedindo pra fazer um vídeo à noite, tá? Mostrando as luzes aqui. Em breve eu faço pra vocês. Tá bom? Mas tá bonito aqui, tá, gente? Tá bonito. Então é isso, gente. Obrigado então pelo carinho. A gente se vê então no próximo vídeo. Amanhã eu volto. Tá bom, gente? E é isso. Eu amo vocês. Obrigado pela família que vocês têm me proporcionado. Já somos quase 35 mil. É um número realmente muito significativo. É sinal de que vocês gostam do que eu faço. É sinal de que vocês sentem credibilidade naquilo que eu faço. E isso realmente não tem preço. Até amanhã então. Tchau. 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 Tchau.